o que é ter um bebê aí não é assim por que é bem porque o bebê pelo menos ele vai nascer já nessa realidade é bem bem o o o eu o É isso aí? É isso aí? Boa tarde. Estou ameaçada para você lá. Vou pegar o lixo aqui, né, gente? Vou me cancelar depois. Vamos ver que a gente ia pôr. Cancela. Aqui, ó. Cancela. Cancela, por favor, eu quero ser famosa. Não bota isso aí na água agora para mim. Acabei de pegar uma chuva, mas... Temos pedra e fogão nesta casa. Eu estou aqui, ó, testando os águas para cozinhar umas comidinhas. Uns loguinhas tipo... Deixa eu tirar esse plástico. Ai, que agonia isso aqui. Com essa unha está meio difícil de... ... 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 Eu adoro passar coisas com colher assim. E já passou por um lado. Oi! Dando aquele oi para mostrar a unha nova. Oi! Oi! Eu tô achando essa aqui muito basiquinha. Eu vou colocar umas... ... ... ... ... ... ... ... Vou preparar meu almoço aqui. Vou comer um hamburguinho da Urban. Urban... ... ... ... ... ... ... ... Moranga. Pra facilitar a minha vida, eu já como tudo meio fatiado e pronto. Isso aqui é tipo uma air fryer forno. Não é tipo uma air fryer forno, é um forno air fryer. Eu amo que tem uma luva da Scarlett aqui. Acho que foi minha mãe que botou sem querer na minha gaveta. Esse é o saleiro mais fofo que vocês vão ver hoje. Ele é de caracol. E um pouquinho de sriracha e maionese. Pra temperar aqui os legumes, que eu adoro. Eita lasqueira. Sujou tudo aqui. Por que tá estourando essa luz aqui? Essa luz não... Essa câmera não é de estourar a luz. São 5 da tarde. Hoje eu tô muito exausto. Hoje eu não vou entregar nada. Amanhã, quem sabe, consiga entregar algo. Pensando aqui, quando amanhã eu estiver mais disposta, que papinhos podemos ter sobre a vida. Pensando. Amanhã a gente... A gente vê. Ah, bebe essa música não dá. A lua tá gigante hoje. Tudo bem. Sempre que quiser comprar novamente, é só me pedir. Tô gravando, né? Ai, não. Tô muito horrorosa com os guardiões. Esse sol ele tem sido muito ruim. Eu tenho que botar no saquinho ou por fora? Dentro do saquinho. O que é que eu faço? Não. Tu gosta desse método? Gosto. Tipo, o café tu acha bom assim? Eu acho mais prático, na real. Sim. Aí, tu pode botar qualquer tipo de café. É, exato. Só que daí tem uns que, tipo, tu compra e ele já vem com o café dentro. Quanto mais claro o café, melhor, sabia? Café preto eu queria tudo queimado. Ah, não. Sim, sim, sim. Mas eu gosto. Eu adoro as meilitas. Eu não sou dessa gourmetização. Eu achei que tu tava dizendo de, tipo, quanto menos pó e mais, tipo, quanto menos, mais fraco, melhor. Eu pensei, será que é o melhor? Não, não. Não, quanto mais claro significa que é mais, então, ó. É o que dizem. Você já foi no Armazém Box 18? Até a gente podia ir, né? Se empanturrar de... Quer pro Vais Soe? Não. Não gosto mais. Podia ir no fim de fazer um brunch, né? Augusto, atende isso. Finalmente! Ser consumista é, tipo, tu ficar empolgado quando precisa comprar alguma coisa. Quando, tipo, tu sente a necessidade de alguma coisa e tu tem que comprar uma coisa e daí tu tem que fazer uma pesquisa sobre isso. Tipo assim, e pra coisas banais, por exemplo, esses dias eu fui almoçar na chuva. Eu fui almoçar e tava chovendo. Eu tava andando na rua e eu percebi que eu não tinha um guarda-chuva. Eu não tenho um guarda-chuva desde que eu me mudei. Eu pensei, nossa, eu tenho que comprar um guarda-chuva. Agora eu posso escolher, tipo, um guarda-chuva muito legal. Eu tô fazendo pesquisa de guarda-chuva. E, enfim, tipo assim, quem é consumista sabe do que eu tô falando. É, tipo, encontrar uma necessidade obrigatória e ficar empolgado em fazer a pesquisa sobre esse novo produto, né? E daí eu tô passando por outra coisa mais importante que um guarda-chuva, que é a seguinte. Eu me mudei e no meu prédio não tem gás. E eu tive que comprar um fogão de indução. Problema. Eu só tenho uma frigideira de indução. E eu amava minhas panelas. E elas não funcionam, porque fogão de indução tem que ter uma base diferente, assim. Tem que ter... Tem que ser de ferro e não de aço ou alumínio. Não lembro direito a vibe. Mas você tem que comprar tudo novo. Daí eu... Ai, já tô tendo que ver daí preço de panela. Minha frigideira tá aderindo muito. Vou ter que comprar uma frigideira nova. Vou ter que comprar uma leiteira, porque eu como muito ovo cozido. Mas acho que eu comprei, tipo, três itens de cozinha. Porém... Com que dinheiro? Também não sei. Então tem um lado meu que eu tô, tipo, assim... Ah, vai escolher as panelas novas na minha casa. Inclusive uma das panelas que eu ia comprar. Já vou descartar, por mais que ela seja linda. Porque a leiteira dela não funciona em infusão. Então eu vou ter que comprar outra leiteira. E, enfim... Eu já tô aqui fazendo pesquisa de panela e tal. Daí... Tem outra questão também que é... Eu vou ganhar um computador. E daí... Então eu vou ter que comprar teclado, mouse, monitor eu já tenho. Que é mais um gasto. Mas... Eu já daí tô pesquisando, assim... Mundo dos teclados. Mundo dos mouses. Mundo... Ah, de agora eu quero comprar um microfone bom pra fazer podcast. Que eu pensei, ah, já que eu vou gastar, eu vou, tipo, aproveitar e já fazer um setup aqui pra fazer uns vídeos. Tinha acabado a minha bateria. Mas, enfim... Daí, agora eu quero comprar um microfone tudo. Pra... Tipo, nem que seja pra eu fazer os vídeos de uma que fala com áudio muito legal. Ou uns voiceover muito legais. Ou um podcast. Enfim, eu quero, tipo, um microfone tudo. Pra fazer aquela vó, assim, sabe? Daí... Tô pesquisando isso também. É... Sempre prezando a estética. Aquelas... Eu gosto de comprar coisas bonitas. Enfim. Então vou vender umas coisas que eu tenho aqui em casa. Que tão meio paradas. Pra pagar essas coisas. Mas esse é o dilema do consumista, assim. Quando surge uma necessidade, a gente não fica, tipo, putz, tem que comprar panela. Eu, tipo, yes! Tem que comprar panelas. Não sei como eu vou pagar. Mas agora eu posso escolher panelas e fazer pesquisa sobre isso e tal. Daí, foi isso. Agora eu tô fazendo pesquisas de coisas que eu realmente preciso comprar. Daí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma lista de tudo que eu tô comprando. Pra gravar unboxings. Diferenciados. Atri. Nada demais, na real. Mas... Eu vou anotar as coisas daí. Eu vou fazendo uns checklists dos unboxings que eu vou fazendo. Porque tem umas coisas que são muito bonitinhas. Tipo, o teclado que eu comprei é muito bonitinho. Então teremos muitos conteúdos para todas as redes. Estou feliz. Uou! Olha que transição doida. A tri é, tipo, aquelas... É, tipo, brincadeira em gaúcha esse. Editei o vídeo aqui pra ver se precisava gravar mais um dia. Acho que o tempo ficou bom. Vou encerrar ele por aqui. Obrigada por terem assistido. Obrigada por todo o apoio do mundo. Obrigada por sempre comentarem coisas muito legais aqui. São muito especiais pra mim. Beijo.